Olá a todos Olha querido, acaba de chegar aqui esse aparelho E o proprietário ele fez uma adaptação pra ter um único painel E ele tá com problema de inundação Eu pensava que era do HomeKit desse moderno aqui Que é um aplicador tudo classe B aqui Aí isso aqui é do antigo, isso aqui é só pra gerar o áudio que comanda Aqui é a caixa do subufo que distribui pros Pros outros satélites aqui Então eu vou ficar apenas com esse aparelho aqui E esse aqui Porque ela é muito grande aqui, já tá com pouco espaço na eletrônica Mas fica vendo logo como é que funciona, ele colocou uma mesa E colocou as caixas frontais, laterais e a central Tudo junto, uma parede de som E o UF aqui em baixo Eu vou tirar pra gente poder trabalhar só nesses dois aqui Esse aqui é o subufo E demais amplificadores do Do Shrek Aquele paredão que o cidadão inventou E que eu dou o maior valor em pessoa que dá um jeito que se vira e que gosta de Fazer do seu jeito e não é obrigado a fazer do jeito que As fábricas dizem que é o melhor Não, não Aí o que acontece, ele só liga com o cabo aqui Mas desde já a gente já percebeu que tem alguma coisa queimada aqui pra dentro Já vou abrir, já vou olhar e Encontro alguma coisa É queimadura aqui no ferro Glorinho Eu fui tentar pegar na hora que ele caiu Ia pegar no cabo, ele passou Eu peguei lá Mas qual é o técnico que não se queima, né? Vamos lá, vamos abrir logo Eu tô achando aqui que ele tem aquela base de ferro por baixo A gente pega esses seis parafusos aqui Tirar só aqui não adianta O meu achismo tava correto É uma base metálica que tem aqui Tem que puxar tudo Isso aqui deve ir pro subwoofer, né? Ih, rapaz, olha o que que é É um SN, né, não? O SN, é o classe H+. Onde é que eu vou encontrar um desse? Ele tá em curto aqui Eu vou energizar ele e dar tudinho aqui Pra você ver como é o compartimento dele Ele está ligado Ele tem que tá conectado aqui esse cabo Aqui nesse cabo Esse conector Tem uma esperança de ser só da fria Pois esses de SN dava muito isso Ele está ligando, tá sintonizado Deixa eu colocar aqui numa estação Não, tá em canal, né? Deixa eu ver como é que faz pra A gente tem que estudar O meu progressivo Aqui o 87 Aqui o canal 87.9 O canal 9 não é nada O canal 10 também Não tem nada a memorizar Olha que ver o que eu tô vendo 106.1 Manual, bora no manual aqui 104 Bom, essa é uma estação conhecida aqui Vou colocar uma antena aqui pra O ventilador não gira Aqui ó Não tá girando o ventilador Não tá vendo produção de sinal Além de ligar a cabeça Não tá produzindo só algum Vamos lá, vamos tirar tudo e Meter a mão na massa Já passaram por aqui ó Está todo ressoldado Diminuiu 50% Mais uma esperança Do R-S1 está bom E uma coisa que eu ainda não fiz É ver se o woofer, né Se o woofer está bom Às vezes a gente chama aí Naquela Naquele afã Olha, eu sei o que é Querido, duas pessoas Não sei se foram duas pessoas Ou a mesma pessoa com dois níqueles Não sei Pediram Pra eu mostrar como é que é a montagem Daquela câmera De visão noturna Eu tô pensando Se eu faço de novo o vídeo Porque eu vou precisar abri-lo Porque um dos meus filhos Empurrou com muita força O cartão pra dentro Do lugar Onde ele Peraí Será que tá aberto Uma possibilidade Eu tô vendo aqui Tá aberto Deixa eu ver qual resistência Que tá dentro Eu tô pensando Se eu coloco no canal Jumosa 1 Aqui mesmo Lá no Jumosa 2 Técnica eletrônica É Impedância de woofer É isso aí Não tá aberto Tá bom Tá com impedância de woofer 5.4 6.11 Que era padrão Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês Que o sinal tá entrando O sinal Não tem nenhum curto aí Eles entram aqui As espinas As espinas aqui Um canal Tá E aqui O outro canal O sinal tá entrando Normal Não está amplificando Não tem nada aqui Com tensão De descer Na saída O circuito de mute Deveria acontecer Antes disso aqui Pra poder dizer Ah, é problema de mute Um sinal de mute Tá acionando Não Então o sinal tá entrando Tá no circuito Mas não está amplificando Tá É o integrado Deixa eu ligar Isso aqui querido Vou passar pro cliente Ele vai autorizar ou não E Tá desligado Desligado mesmo Confirmar aqui Pra não fazer bobagem Ele tem uma tensão De 35 volts continuada E 75 volts 72 volts Mais ou menos Chaveada Tá E tem isso que acontece Dentro dele Existem vários amplificadores Que trabalham aqui Todas essas saídas aqui Ele tem saída de Aqui São as frontais Surround E center Esse sinal que vai pra cá É do subwoofer Exclusivamente Pra cá Eu tive que limpar aqui Pra poder ver O esquema dele Eu baixei esse esquema aqui Eu pensava que ele trazia tudo Não Tem que baixar esse esquema E baixar esse esquema aqui USB Wacnes 30 Deixa eu ver aqui Deixa eu organizar aqui Não tem nada em curto Isso aqui é do ventilador Que eu tirei do lugar Que é pra poder encaixar Tudo aqui Aqui ó Tem aqui pronto Sentou Vai colocar o parafuso Passar pro cliente Esperar Eu vi Uma pessoa confiável Que tá lá Ele tá com boa reputação Ele tá Cento e Cento e sessenta Aí com frete Quase 200 reais Vai ficar Pra chegar aqui Aí eu disse Olha O preço é esse Do saída Mais a mão de obra E a mão de obra Desse aparelho Se você pegar um dia Esse aparelho Querido A mão de obra Desse aparelho Ela é cara Ela é cara Porque esse integrado Ele é Ele é Muito sensível Corre um risco real De você queimá-lo Soldando Apenas soldando Então você tem que ter Muito seguro Descarregar todos os capacitores Descarregar tudo mesmo Tudo Esse daqui também Descarrega tudo Tudo mesmo Isso eu lhe digo Por experiência Que Aí depois que eu aprendi isso Eu passei a descarregar Todos os capacitores Pra colocar o integrado novo Que as vezes O próprio ferro de solda Fazia uma Uma fagulha Uma centelha ali E queimava esse integrado Ele é o RSN Deixa eu ler novamente É o RSN 311W64 Tá Potente pra danar Mas Tem uma hora que ele queima Vou guardar aí o cliente aqui Na verdade o cliente Ele tá muito interessado Em consertar Quando ele chegou aqui Você viu aquela Aqui na frente Eu vi aquilo ali Dá um desânimo De querer ver Mas assim A gente tem que reagir Porque o cliente Precisa de ajuda A gente tem que Ser uma mão Pra ajudar o cliente Tá As vezes ele quer consertar E muita gente não quis Ele foi trazido De uma outra oficina Porque o outro técnico Não quis Reparar Ele viu assim Um estrengo Toda coisa Uma geringonça Ele não quis Mas aqui a gente tem que olhar Com um olhar criterioso Um olhar de técnico De reparador Tá Então vai ficar assim Como orçamento Chegando a peça Ele autorizando Dando tudo certo Aí eu começo Resoldo e Apresento pra você O defeito Conserto Existe esse modelo Não esqueça E esse modelo Apesar de eles serem Ciameses Olha Eles são ciameses Olha o cabo aqui Um não funciona Sem o outro Mas são modelos distintos Se você baixar O esquema desse Não vem desse Então tem que baixar O desse E desse aqui Esse aqui eu baixei Esse aqui só posso ver Não deu pra baixar Porque eles querem Um monte de coisa lá Que eu não gosto De ficar dando Na internet assim Boa sorte